E aí Sabe que até saiu doeu É a velpa estava pouquinho eu acho que eu tenho que Tirar um pouquinho da Da cera ali Já sai da festa e volta pro trabalho então Ai carai Ficou com a minha roupa Carai Nossa fudeu Já era Meu deus ta cheio de zumbi ali Meu deus meu deus não é aqui É aqui É só não morrer é verdade Tá tudo certo Tá tudo certo Tá tudo certo Tá tudo certo Bom onde a gente tava mesmo É planando tudo né Verdade O cara Scorpion Oh tem um monte aqui A gente tava ali A gente tava ali Ah mas já foi 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 bastantinho até agora Foi divertido o casamento O que vocês acharam Foi bem bom Perguntaram o que? Felps o que? O melhor casamento do mundo Foi bem bom mesmo Felps É porque você não casa Com o plano que tu tá fazendo Se eu fosse casar com alguém Seria com o Mr. Mustard Eu adoro ele Mas simplesmente porque eu gosto muito dele assim Não tem amor envolvido Eu só queria casar com ele Aposto que ele sente o mesmo por mim Só pra sim Exato Ele nunca me decepcionou E ele me salvou da morte uma vez É só pra dividir os bens exatamente E os maus também Claro Vamos ficar só com os bens né Você ia amar ele no restaurante? Com certeza Porque ele ia falar Em parar E aí ia ser tudo muito bom E a lua de mel? Então a lua de mel foi o que eu falei A lua de mel só vale a pena pela 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 viagem mesmo né gente Pelo amor de Deus Não tem mel na lua de mel? Não tem mel na lua de mel? Eu iria pra lua na lua de mel Comer a lua de mel Ah Deixa eu pegar a comida aí Pera aí Ele te leva pro planeta dele Nossa incrível É verdade Eu queria muito visitar o planeta dele Será que é um planeta de capivaras? Ou será que ele é uma Capivara Ih o que que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Foi um beijo muito forte Foi um beijo muito forte Ele deu um beijo muito forte No Royer O que é isso? O próximo O meu negócio com a capivara É mais um bromance sabe? Aquele negócio tipo Mano que da hora É isso Casar por da hora mesmo Casar por áudios Entendeu? Ela tava de terninho Ela tava de terninho Meu Deus Muito lindo Muito lindinho É você aceita o félvico do esposo? Impala Tá Descer assim Eu gosto quando ela grita não Também Ela poderia gritar no Poderia né? Eu não sou dona da capivara Ela podia Salve de palmas aí gente Muito bom, muito bom Foi de Royer Foi de Royer Cliquei pra abrir de novo Vamos ver Planei, acabou gente Consegui 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 tudo Ae Acabou Foi Terminou Boa moleque Legal Foi tudo legal Foi fácil demais Foi o mapa inteiro né? Foi muito mais do que eu tinha marcado ali hein? legal demais muito bom será que ele vai pegar? ae acho que eu acabei muito acabei tanto cebola vou colocar cebola esse aqui também ovo boa boa cebola é bom demais é a velp está no tico lira eu acho que ela vai apagar gente vai ser ah ela cresce tão rápido vai ser a primeira apagada por conta própria sempre eu que tinha que apagar ela agora ela apaga por ela mesmo ela é independente deixa eu só ver o negócio aqui deixa eu abrir o calendário do windows quem que usa isso aqui calma lá deixa eu ver o negócio tá elas diminuem tão rápido elas não crescem errei as palavras os blocos muitos assim laga mano já é o terceiro terceiro dia que eu tô quebrando o bloco não lagou das outras vezes ontem foi ontem não antes de ontem foi o dia que eu mais teve bloco no chão ainda mais que eles juntam os blocos que estão perto eles juntam em um bloco em um coisa só de 64 e somem depois de um tempinho tem um bloco aqui tem um bloco aqui que eu não vejo como que é o que atualiza tudo ctrl alt del é alt 5 não é r só ai meu deus do céu agora foi f3a ai não foi mano foi 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 deu certo A padrão morto Tô capinando o lote, mano. Capinando o lote aqui, suaveira no Mine. Capinando o lote de terno. Capinando o lote de terno. Uh... Todo mundo capina a loja de terno. Não, normal. Eu tô reforçando essa ideia. Enrolou com TTS? Ah, tava passando por uns problemas no servidor lá do TTS. Ah, eu desabilitei. Eu não sei se voltou já. Mas faz um tempinho, talvez já esteja melhor assim. Mr. Mustard ajuda e te ajuda... Chega e te ajuda com o projeto de capinar o loja de terno. Nossa, é verdade. Só era o Mr. Mustard aqui comigo. Ele foi embora e eu nem vi ele. Eu nem vi ele. Dá uma olhada na XP. Tá acabando. Tá acabando. Preciso ver onde eu farmo XP, né? Ou em algum... Sair e matar mob mesmo. Que eu acho que é meio difícil. Não sei se tem algum... Spawnerzinho. Forever tem um... Sabe o que tá vindo? Oi! 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 Quer ajuda depois pra cavar aqui? Então, é... Aceito. Aceito sim. Oh! Mano, olha que doido. Abre o seu inventário e clica na bolinha em cima do seu bagulho. Bolinha em cima... Oh! Eles criaram um slot de anel agora pra botar as alianças. É só pra eu colocar aliança! É, e aí eu botei aliança e tem um coraçãozinho de casado no meu inventário, pra sempre. Dentro do seu inventário? É, tem tipo um coraçãozinho que tá escrito marriage. Ah! Que lindo! Muito doido. Muito doido. Mano, os caras mandaram muito bolo. Mandaram muito. Mano, eu vou lá pegar aquele bolo! Eu vou pegar o bolo lá na igreja. É, tem aqui, tem aqui. É, mano. Eu vou pegar. Vem aqui, vem aqui. Tá quase, tá quase. Tá quase, é. 2 minutinhos, 2 minutinhos e a gente tá lá. Mano, esse quadrado que você fez no mapa, você vai realmente limpar tudo dentro? Aham. Você vai ser, literalmente, a maior base de todos os tempos. Ai, caralho. É a minha base. O pessoal falou pra fazer base, eu tô fazendo base. Ah, você tem um warp. Boa, boa. Aqui, ó. Começo. Boa. Obrigado pela consideração de não fazer do lado do meu castelo, porque senão você ia arruinar a minha vista. Ah, não, não. Eu fiz um pouco mais pra baixo. Boa, boa. A gente pode fazer. A gente é vizinho, eu sou vizinho com quase tudo. É, então. Tipo, a gente tem que fazer uma estradinha. Tipo, conectar a sua base na minha e aí a minha no do Forever e a do Forever na sua. É, sim. Faz um triângulo. Sim. Boa, boa, boa. Tá, eu vou pegar o meu bolo e eu já volto aqui. Vai lá, vai lá. Se quiser eu te ajudo um pouco a minerar depois. Beleza, beleza. Aqui é mais travado pra você também? Não. Sei. Mano, meu PC tá morrendo. Acho que meu PC tá morrendo hoje. Sei lá por quê. Pode ser, é porque aqui é perto da balada, né? Não sei se isso ajuda ou piora. Ah, é. Acho que é isso, acho que é isso, acho que é isso. Vai lá, vai lá. Oi vizinho, dois quilômetros distante. Aqui de uma ponta a outra da base são 233. Da hipotenusa, né? A hipotenusa da base é uns 250 blocos. D4 Quando for pedir açúcar. Ai, f*** deus. Melhor não pedir nada, não. Será que o boi é? Não vou não, mano Não vou não, não vou não Ai, carai, de novo não Não Vou colocar agora Ai Dia 30 vai ter festa? Vai ter festa junina aqui Festa festa junina aqui na live Dia 30 Estejam aí Estejam aí, daqui duas semanas Mostrar o mapa Tá aqui, assim Esse aqui é o mapa Tô depilando o mapa, aos poucos Porque depois tem a pedra ainda Aí vai demorar A parte da terra é... É mais rapidinho Tem que virar caráter Tem a caráter dia 30 De festa junina A gente vai fazer uma hashtag lá no... No Twitter Pra vocês mandarem fotinha Pra gente ver aqui Vai ter muita coisa legal Vai ter correr elegante É pequeno espaço, né? Não Não é, não Não é pequeno Não é, não Eu já tô comendo as comidas da festa tudo antes Comi pipoca hoje, acabou o cural Ah, mas tem que comer o mês inteiro É o mês... É festa junina Junho dura tudo O tempo dentro De junho Então não é um dia só Você come as coisas Sabe? Tô cortando o cabelo do quadrado Não tem problema Não tem problema Começar a acompanhar o QSMP agora Tava na parte do felp manipulado pelo Kukuru Não 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 tem problema nenhum Até assistir a retrospectiva Ou não também. Não precisa fazer nada, só assistir. Na maioria do tempo a gente tá conversando sobre outras coisas. Não RPG, é então. Não RPG, você vai ficar completamente perdido. Não, eu tô cavando. E às vezes aparece alguma coisa aleatória, que não tem lore também. Nossa, eu perdi algum episódio porque tem umas capivaras. Não, você não perdeu nada, porque as capivaras realmente apareciam do nada, pra todo mundo. Impala. Mas foi meio triste perder a capivara. Eu acho que a capivara é um dos momentos que você precisa assistir. Do que SMP. Assim, é obrigatório assistir a parte da capivara. Boia Matar. Nossa, a Drelps tá muito tristinha, mano. Será que eu dou uma ajuda pra ela? Colocando ela pra dormir, tirando um pouco a cera e acordando ela de novo? Som muito alto, é isso? É um bom resumo, é um bom resumo da capivara. Ela precisa, eu vou colocar ela pra dormir e tirar um pouquinho da minha cera, gente. Rapidão. E aí, eu vou colocar um pratinho aqui. Vem aqui. Durma, Velp, durma. Queimou o plástico. Não em mim. Calma, tá tudo bem, tá tudo bem. Ela tá viva. Ela tá viva. Aê. Aê. Solta. Tudo é um. Calma. Vou cortar isso aqui. Não quero pegar no fogo, não. E aí, né, velho? Ainda bem que ela tava dormindo. Então, isso que eu apaguei ela. Foi a cera quente que tacou fogo. Não foi nem ela Não foi nem ela Ela tava dormindo Só que aí a cera quente A cera quente Tá, vamos lá Não morreu, não morreu, gente Vamos ver Eu acho que a cera também Não tem muito o que eu fazer não, gente Acordou Não tem muito o que eu fazer, gente Porque Vela é a própria cera Que ela derrete e que alimenta o fogo Pra ela ter um fogo grande Ou continuar pegando fogo E essa cera Que tá aí, mais escura É uma cera meio E aí não Não dá muito certo É uma cera meio Flavnovus É uma cera meio Entendeu? Aí vai ser É, ela tá tipo um pouquinho mais acordada Mas não mudou Não muda muita coisa, não Não muda muita coisa, não Ela se foi? Não Ela tá acordada Dá pra ver ali Ela tá acordada Só que infelizmente não é tão forte quanto antes Nossa, que cheiro de queima Nossa, eu assustei muito Ah, deixa eu derramar aqui a cera Aí começou a derramar Mas começou a pegar fogo O plástico Deu pra ver na câmera? Deu pra ver? Ai Deu Mano, pegou fogo Que porra é essa? Mas eu tinha apagado ela É, fica aí o prendizado, gente A cera quente também Faca fogo Ah não, mano O que você tá fazendo? Ai Por que você tá no cavalo? Por que você tá no cavalo? Qual o significado dela? É uma vela O significado dela é Vela Qual é a lore? Qual é a lore disso aí, Phelps? Ela aquece nossos corações Mas ela tá um pouco melhor Assim Do que antes Mas vai chegar Vai perder o pavio de novo Vai ficar de pavio curto E vai ficar tristinha de novo Nossa senhora É muito É muito forte Meu Deus do céu Morri Ai 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 Bom Pelo menos Eu vou tentar ir mais perto Do Do meu spawner Tô dormindo, gente Bateu um cansaço Bateu um cansaço Moleque Nossa senhora Vamos descansar um pouco Cansou Cansou É, a mosca podia ajudar Não ajuda em nada Adoro esse barulho Adoro esse barulho Assustar Equestria girls Nossa, isso aí é muito velho As moças dos cavalos Ai Ai É o Dapper É o Dapper Algum parente do Dapper Cosplay de Dapper Cosplay de Dapper Cava Cava, cava, cava Deixa eu fazer um negócio aqui Vai Pronto Oh, cara Vou pegar aqui Deu Bye Pianinho 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 é bom Pianinho é bom Verdade, verdade Deixa eu ver Deixa eu ver quantos foi Só hoje Só hoje Só hoje 5, 2 Será que quando crashou Aquela hora Resetou? Porque tá resetando sempre As estatísticas não ficam E aí Deixa eu ver como que é mesmo É K Não, não é K É H Não, não é H É M Não, não é M É L Não, não é Que aparece os waypoint É V Não, não é V É K Não é K Isso meu Z Não é Z Não, 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 não É pra deletar o waypoint aqui da morte J J Não, mas tem É aqui? Que aparece toda a lista Tem N Aí, ó É N, ó Remover Foi bom, foi bom, foi bom Obrigado, obrigado Jogar, jeguei, jeguei Jogou, jogou A, E, I Ó, U Me doem Tá Tá acabando Tá acabando Não, não Tá acabando Minha experiência Isso sim Tá acabando O que eu falei Vai, vai pra vala Vai Vai Vai, vai Chegou Chegou a minha comida Gente Já volta aí Gi O goi O goi fugiu da vala Que você jogou Aí, depois Ele mudou de ideia E saiu da vala Você jogou na vala Fugiu da vala Que você jogou Aí, depois Ele mudou de ideia E saiu da vala Passou um tempo Ele voltou pra vala, mas depois saiu Mas logo saiu Logo depois, apenas pra voltar Novamente pra vala No final, ele tá na vala Ou não tá? Não? Foi isso? Crachou Eu acho que o boi que tá crachando Duas vezes já que eu terminei Tá indo Ó lá Zerei, zerei o que é SMP Não tancou eu Descendo Descendo a vala Tô comendo o que? É crepe Crap, tô comendo crepe Zoom linda Porque eu vou comer Não Aê Boa Eu sou o primo que faz tomar ban Nem a pau que você é o primo Que escreve coisas no chat Enquanto O seu primo Tá no banheiro Foi mal Foi meu primo que escreveu isso aí Não fui eu não Você é o primo Eu dou três dias pro próprio desistir Mas pera Hoje já é o terceiro dia De eu fazer Enduro Desiste agora Eu dou três minutos Três minutos Pera Você me dá Você tá me dando esse tempo Mas eu tenho um tempo a mais Ele deu o roteiro Eu tenho que receber o script do PSVP Tá escrito Escrato Eu não consigo mais falar Não quero mais falar Eu vou me proibir de falar Escrato Tá escrato lá Eu sou o bedo? Se eu sou o bedo Sou o bedo? Não sou o bedo Soubisse Soubido Sabedo Cadê o bedo? Cadê o bedo? Cadê o vídeo disso aí? Sabedo Sabido Soubedo Pô, o português é difícil demais, mano É difícil mesmo É soubisse? Não que eu tenha soubisse Você tá formando rola? É sabido, pô Pô, mas sabido parece que tá atrapalhado Não parece, não? Não, tem muita palavra que parece que tá errado Tem muita palavra que parece que tá errado, mano Poria Não Poria não existe Poria Poria Não tem Cavava Cavava não tem Não existe a palavra cavava Cavava Não é palavra Olha essa palavra Cavava Não Cavava Não tem, não tem São as palavras que falam que tem Mas é sério Não tem essas palavras Só falam pra você que tem Não cai nesse não Não cai nessas não Mas aí eu tô cavando a mais Ou não? Não que bom Cavava faz muito sentido em português de Portugal Cavava Não Não faz sentido em nenhum lugar essa palavra Cavava Por que é português de Portugal? O que que muda? Cavava Olha isso O português é muito estranho, mano Olha essa palavra Cavava Cavava Ai, carai Que susto Eu tomei desse zumbi Eu não sei porquê Eu tomei Demolo Eu demolo Que também não tem Demolo não existe Coloro Também não existe Tem umas palavras no português que não Não temos Eu falo Já falo Também não tem Não existe Colbedo Não Colbedo Eu giro Digerio Giro Eu gero Gero Giro Antes eu sorria Hoje eu sorro Sorreio Sorriso Sorro Sorro Eu zorro Sorreio Eu sorreio Como falar Eu colorir Não, não tem Eu coloro Não tem Não existe Não tem como Como falar Tipo Eu colori É sempre no passado Não enquanto você faz Coloro Coloreio Eu coloreio Eu coloreio Eu coloreio Uma vez Colores Um sorri no presente eu sorriso eu sorro sorreio eu sorro eu sorri agora é, vai ter que usar gambiarra gente tem que usar gambiarra pra falar que você tá que agora eu cerro eu vulguinize e zereia não vulguinize e zereia é foda é o correio de correr tem que deixar entre parênteses qualquer eu correio a gente tinha visto uma lista de palavras não do português sabe eu sou feio as não palavras cuidado com as não palavras que medo eu saco de sacar ou não pode tem umas palavras que não deviam ter outras que fazem a mesma coisa sabe eu saco saco é outra coisa eu saco eu pinto são palavras que não deviam ter outras que fazem a mesma coisa sabe é a mesma palavra eu testículos eu pênis ai mano mano é muito louco né que a gente pode falar ah vocês são do caralho tipo ah que da hora mas eu não posso falar ah vocês são do pinto que aí todo mundo o que que você tá falando mas é a mesma coisa ah vocês são do da caceta do pau não dá sabe não cabe semante que pragmática é foda não escreve mais essas coisas desse jeito não tenta achar outras palavras pra escrever essas coisas olha as coisas que você tá escrevendo caceta é big player bom pra caceta ou pra caralho funciona é pra caceta ainda funciona mas pra rola não ou isso aqui é bom pra rola porque parece que você tá falando realmente algo que é bom pra rola não que é muito bom maluco isso good for rolling a tradução fica foda nunca entendi bom pra um boné nossa bom pra um boné é muito pra não falar palavrão né isso aqui é bom pra um boné a lot of olympic for raw adoro a tradução que que é isso? o que vocês tão falando? o bolo é grande é que o bolo é grande gente vocês viram o tamanho do bolo ele foi lá pegar o bolo deixa ele lá o bolo é grandão ó só vou mais meia horinha porque é quase 4 e meia já só vou mais meia horinha aqui não não é possível gente ou é 10 e meia como que você vai achar que é 4 e meia da manhã nossa senhora não essa é longe é muito longe como que você como que você vai achar que tá tão tarde assim tão doido se você não caiu nessa ok bom demais porque porra tá longe pra caralho se alguém caiu nessa nossa senhora eu nunca fico acordado até as 4 pra cair nessa não mas então aí que tá eu falo antes das 4 pra cair sobre as 4 mas eu podia até falar dá já é quase meia noite sabe mas eu joguei longe pra saber se alguém caia já é quase 25 e 61 tá quase tá quase é o que eu falei em live esses dias imagina você dorme mas beleza você acorda assim meio desnorteado no meio da noite assim aí você pega o celular pra ver a hora e tá marcando 24 e 35 fudeu fica imaginando imagina isso vai ficar aí caralho ixi fudeu fudeu passou reto passou reto mano ai não não nossa passou reto e agora e agora sabe e quais são os próximos passos eu não treinei pra isso acontecer pra chegar em 24 e 32 muito estranho ver você na live sou cria do youtube seja bem vindo vinda vinde só vamo que vamo é estranho eu na live porque eu tô diferente você é meio diferente aqui na live eu uso o filtro pro youtube que diferente você é aqui é outra pessoa ia ser muito louco jogar um jogo aqui ai quando upar no youtube é outra pessoa jogando é completamente outra pessoa usando shader zaitz mandou sem bit opa primeira vez aqui uhum tá bom hum a twitch liberou hoje uma função pra você colocar live no x2 ai lembrou hoje vocês viram oh porra e eu fui conferir olha os banho que rebentando não tem como é óbvio que não tem como né gente como caralho isso tu vai deixar live no x2 como ao vivo como ao vivo tá ao vivo agora tá ao vivo gente eu tô ao vivo oi gente eu tô aqui oi 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 Prove que está ao vivo. Batata. Viu? Valeu para você. Ficou triste que vocês não acreditam em mim às vezes. Colocar uma colher na cabeça para provar que está ao vivo. Para provar que você é mesmo essa pessoa da foto. Coloca uma colher na cabeça. Fala quantas pessoas tem na live. Acho bem bom como prova. Exatamente agora tem 2.853 pessoas. Viu? Vamos lá. Errou? Não errei não. Acertei. Vocês que erraram. Já pensou nessa possibilidade de vocês errarem? Não eu. Eu não erro nunca. Eu também não. E aí? Putz. E agora? E agora? Ixi. Aí ferrou, hein? Vou colocar uma musiquinha aí. Vou colocar uma musiquinha, gente. Pronto. A musiquinha é bem pequena. Eu acho que é a menor musiquinha do mundo. Deu um som de notificação do seu celular, isso que é muito louco, né? Existe uma música tão curta que dá pra você usar de notificação do celular. Porque imagina se colocar, sei lá, Switch Idle Mine como notificação. Ia demorar muito tempo. Puta merda. Ia ser muito ruim. Toda vez que você recebe notificação, tocar a música inteira. Nossa. Ia ser mó trampo. Nossa, ainda tem a partezinha do meio. Tem o solo. Nossa. Lembrando agora. É muito grande. Sou a tia do Mine. Isso. 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 Receber outra notificação enquanto toca a primeira e começar de novo. Começar um piruleiro, lero, lero, piruleiro, lero, lero. Piruleiro, lero, lero, piruleiro, lero, piruleiro, lero, piruleiro, lero, piruleiro, lero, lero. Não abre o mapa. Você está ligado quando você fala para não fazer o negócio? A vontade é fazer justamente o negócio, né? Por que que... A vontade é muito abrir, assim, o mapa agora. Então, a melhor coisa que você pode fazer é não falar nada. Mas por que que eu... Por que? Agora eu estou curioso para saber por que que eu não posso abrir o mapa. Não me dá mil reais. Tá bom. O fato de não fazer algo é bem mais confortável do que fazer, gente. Não faz uma... Não vou fazer um pique de cem reais, relaxa. Não cometa um crime hediondo. Acho que a gente já conversou sobre isso. Mas o que que é um crime hediondo? É um crime absurdo? O que que quer dizer hediondo? É muito crime? É tipo um crime ultra? É um... Muito mesmo? É grave? Ah, tá. É grave, é grave. É um crime plus. É uma palavra maior, tipo, séria, né? Um crime hediondo. Você fica... Tá, porra. Isso é uma coisa por exemplo. Causa. Crime hediondo? O que que é? Crime hediondo. É inafiançável e insuscetível de graça. Indulto, anistia, fiança e liberdade provisória. Nossa, é o crime criminoso. É o crime mesmo, assim. É o crime que foda-se. Se foda. É o verdade... Esse crime aí é crime mesmo, mano. É o endgame do crime. Nossa, esse crime aí, porra. Forever saiu. Ihhh. Ihhh. Você mori. É o Celbete lá, mano. Comendo bolo. Nossa senhora! Selby que tá mandando bolo. Tá porra, não para, né? Tava bom o bolo? Dessas eleições... Oi? Tava bom o bolo? Eu guardei no meu castelo. Uma parte boa das eleições, eu tava pensando, é que eles confirmaram que não vai ter ataque de código mais. Acabou? Não, não acabou, eles falaram que durante a eleição não vai ter. Ah... Vamos tentar fazer ela durar pra sempre. Oi? Caralho, pera, Phelps! Você foi visionário agora de um jeito... Mano, e se a gente criar um sistema onde chega na eleição, aí alguém eleito presidente renuncia, ele tem que fazer uma nova eleição, aí alguém eleito presidente renuncia, ele nunca mais vai ter código! E aí os ovos vão ficar seguros pra sempre! Pra sempre! Acabou! Caralho, você é um gênio, você é um gênio! É bom, é bom! Inclusive, amanhã você entra? Amanhã não, amanhã não entro não. Ah, não! Por quê? O que que é? Você tem planos? A gente queria fazer uma reunião amanhã pra falar da eleição. Ah, tá. É, eu não entro. Mas você vai se candidatar, né? Acho que vou, acho que vou sim. Quando que é as datas? Porque eu não vi as datas. Hoje é o limite pra se candidatar, no caso. Você tem que candidatar hoje. Tá, tá bom. Tá bom. Acho que daqui a pouquinho eu devo mandar o meu formulário também pra me candidatar. Aham, aham. Beleza. Já tem um plano, uma campanha em mente? Ah, eu vou... É... Colo... É... Tenho. Concordo, adorei. Eu tenho um plano. Ela... Deixa ele, deixa ele. Eu tenho, eu tenho. Mais capivaras. Esse é o plano perfeito. Mais capivaras. Coelho disse que não ia deixar o Cellbit se candidatar. Aham. Fofoca. Aceito. Babado. Tá... Tá reto. Tá reto aqui. Tá reto e sem grama. Já tá em cima e embaixo, ó. Só falta o meio. Nossa senhora, mano. Só... Vou tirar essas pedras aqui do meio, já. Falta o dobro. Nossa, é muito mais que o dobro. Porque pra lá é tudo montanha. Aqui é a parte fácil ainda. Mais fácil começar pela terra e aí as pedras. Ah! Que ideia boa! Nossa, vou começar a fazer isso. É uma boa ideia essa. Que legal. Não, obrigado. Obrigado pela ideia. Não, obrigado. Obrigado pela ideia. Putz. Tem que colocar tudo de volta os blocos, gente. Todos eles. Começar de baixo pra cima. Nossa, que trampo. Acaba todo reto e depois vai subindo. Nossa senhora. Falta pouco? Falta. Comparado com a idade da humanidade, a explosão do sol, a vida inteira, de todo o universo... Falta pouquinho. Falta bem pouco. Falta bem pouco. Comparado com a vida. A vida. Ai, você achou carvão. Boa, moleque! Faltou espaço pra pegar ele. Olha lá, ó. Vamo! 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 Vamo, time! Cadê o trem que faz ficar mais rápido? Acho que não tem trem aqui. Só tem barco. É... Tem... É... É só pensar mais forte. Tem trem? Tem trem? Tem trem sim? Eu não vi, eu não vi os trens. Deixa eu ver. Train. Trem. Revestimento de trem. Trilho de trem. Tem trem mesmo. Olha lá. Observador do trem. Tem trem. Felps trem. Eu. Tem trem? Tem trem. É... Tem trem. Tem trem que realizou trem. Tem trem... De trem. Florence! ou que seja menos trem. Trem construído. Tá, ainda é o trem. É só pra saber mesmo se é do mod ou construído. Era os dois? Era um trem. A maior... Trem do mod create. Ah, então fez uma gambiarra no create pra fazer o trem. Não gambiarra, né? Porque dá pra você fazer de tudo no create. Um trem é um trem. Uai. Uai descredibilizou muita coisa, assim. Porque aí, se você colocou uai, um trem pode ser qualquer coisa. Se você não tivesse colocado uai, aí é um trem mesmo. Trem piui, piui, piui. Agora se você colocou uai, aí pode ser literalmente qualquer coisa. Pode ser tipo um cachorro. Pode ser qualquer coisa. Já falei pra você que nessa camada não tem diamante. Eu vou provar pra você que tem. Espera só mais um pouco. Tem diamante nessa camada, sim. Né? Não é verdade? Deus, que susto. Que susto. Assombração. Assombração. Assombração, assombração. É o Gru. Vou colocar o mod do Gru aqui. Que aí mata todo mundo o tempo todo. Não, na boa. Se colocasse o mod do Gru. Falou os ovos. Acabou. Não tem, não tem. O negócio é hit kill, não é? O Gru era hit kill. Despertou memórias. Não, se fosse botar em qual mod eu colocaria. Eu colocaria o mod das letras, com certeza. Muito mais legal. Por que não usar Carla? Ah, eu não gosto muito desse nome. Tô brincando. Eu gosto de Carla, sim. Mas é... Putz, eu... Sabe níveis. Entendeu? Vou colocar o mod, que tudo fica no Hyper Translate. Então, é uma boa. Não, eu vou usar Carla por causa de... Ah, de... Entendeu? Aí eu prefiro... Prefiro não usar, não. Não. Botar o mod do WhatsApp. Verdade. Jogou o mod do WhatsApp também. Esse aí é forte. Esse aí é forte demais. Ixi... Acabou, gente. Acabou minha experiência. E aí... Com durabilidade... Três. Então, dá pra quebrar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Já tá quebrando. Essa leve é mais relaxante. Daqui a pouco eu acabo. Dá pra deixar. Meu Deus do céu. Passei reto. Hoje não teve Vanusa, pelo menos. Mas é... Não vou colocar também. Tem que... Tem que ter um cooldown aí. De Vanusa. Vai ter... Vai... Nossa senhora. Tem que ter um cooldown. Tem que deixar um pouco o risonho límpido. As coisas. Se tiver mais risonho límpido... Já quebrou tudo. Falta pouco. Falta pouco, falta pouco, gente. Acabou o XP. Acabou. Preciso de algum farm de XP. Acabou, acabou. Ela vai destruir a linha toda. E só vai remontar tudo quando o Cucurute der mais uma vida pro Richardson. Eu vou roubar a ilha. A ilha inteira vai tá no meu nome. Usa o campeão. Então, usa o campeão. Usa o uso campeão. Pra ser meu. Um... 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 Como vai ser o nome da ilha? Estava pensando em... Ilha Ilha Holândia Ilha Holândia Ilha-ilha ou só ilha? Putz, agora você me confundiu, hein? Não sei Ilha-ilha Coxinha, ilha-coxinha Eu acho Eu acho que eu não sei, gente Que bonitinho de cima Como tá? Fofinho, fofinho Eu acho que eu vou pegar uma Uma Pegar uma Um Eu vou Pegar um copo d'água Um 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 Assustaram? Com o quê? Certeza que a ilha do Felp seria muito viril Então poderia se chamar virilha Eu adorei virilha Estranho Estranho falar essa frase Mas Muito bom Meu Deus do céu Mais um Cosplay de Dapper Não Meu Deus do céu Tá porra Que ele tá fazendo Ele só assim Ele se tacou muito Dá uma bota Proteção contra fogo Peso pena Quatro Ah, faz sentido Porque ele não tomou tanto dano na queda Virilha Na base do Forever Tem algum negócio de XP Alguma coisa assim Tem algum lugar mais público Que eu possa só pegar XP E matar uns bichos Pra pegar XP Sim Tem lá Tinha Não tem mais Nos franceses tem Ah, tá Ih, mas tem torreta Ih Fala com rixas Tem aquele da favela ainda? Ou não? Tem o da favela ainda? Ah, então Vamos lá Porque eu fiquei sabendo Que teve que estourar uns Farms aí Eu fiquei Será que estourou aquele? Ou não? Então não Tem, mas é muito ruim Ah, tem uns melhores? Forçando a favela ainda Forçando a base do Forever Os outros estão normais Ah, tá Ah, tá É, mas serve Eu fico lá matando um tempinho Tá de boa Eu já tô Não é sobre tempo Viu, gente Sobre tempo Vocês sabem Que eu tô Eu sou de boa Se algo demorar Não sei se vocês perceberam Já Não sei se devem perceber Nesse tempo Que vocês passam aqui É aqui É aqui Puta, agora não lembro Isso aqui Tchau 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 Tchau